Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, a nossa fantasia de carnaval, né? Então, no PDF vem o Rei Momo, né? Esse colar aqui do Rei Momo e o vestido de carnaval, né? Então, é uma fantasia que é para os dois, para o menino e para a menina, né? Olha só que maravilha que é. A gente vai estar fazendo hoje aqui no canal. Essa fantasia será um molde bônus para o mês de janeiro, lá no grupo temático. Aquele grupo que paga R$35,00 para entrar e depois todo mês R$15,00. E todo mês eu coloco uma fantasia lá, né? Um tema lá, uma roupa com um tema lá para o pessoal. Tá bom? Então, hoje a gente vai fazer esta fantasia aqui, ó, para aproveitar o carnaval. Tá bom, gente? Vamos lá fazer a nossa peça então. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Não é mesmo, Sofia e Leon? Nós vamos gostar de encontrar vocês, conhecer vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta! Então, tá aqui, gente, os nossos moldes, né? Os nossos materiais para a gente fazer a nossa fantasia carnaval. Tá aqui, né? Lembrando que essa fantasia, esses PDF, esses moldes, é para menino e menina, né? Essa parte aqui de baixo, é para os meninos, é para colocar no degote, fazer aquele colarinho, né? Do Rei Momo, para meninos, né? E para menina, é a sainha, né? Com suspensórios, né? Esse molde vai ser molde bônus para o nosso pessoal lá do grupo temático, tá bom? Não tem para vender, é um molde exclusivo. Molde bônus e exclusivo. Olha só, né? Só no grupo temático animania que você encontra isso. Não é mesmo? Então tá, pessoal, vamos aos materiais. Então, gente, vamos lá. Esse molde aqui, você vai talhar dez vezes, tá? Cores variadas, tá? Esse molde da saia aqui, dez vezes. Eu tô usando setinha aqui, tá, gente? Esse aqui é o de menino. Então, você vai talhar dez vezes também, tá? Dez vezes, cores variadas, cores alegre, para o carnaval mesmo, tá? Dez vezes, cores que vocês tiverem aí. Eu tô usando setinha, tá? Uma argola, vocês vão precisar também de uma argola, tá? Pra gente tá colocando a guia, a nossa guia, tá? Você também vai usar dois velcro para o vestido e dois velcro para o colarinho, né? A roupa do menino, ok? A dica que eu dou hoje, para o teu vestido ficar mais forte, não ter perigo de abrir, já que você vai usar velcro, o pessoal tem falado muito, né? Que tem medo de abrir. Usar esse fecho aqui, ó, para pôr tanto na cintura quanto no pescoço, né? Vai ficar mais forte, ok? Então, é essa dica que eu dou hoje para vocês, ok? Essa aqui é a parte das costas, é aquele filete que vai nas costas, tá, pessoal? Duas vezes, uma vez no fogo, outra vez nesse tecido. O que que é esse tecido aqui? Ah, esse tecido aqui é aquele tecido que você já deve ter visto, né? Que ele, conforme você vai passando a mão, ele vai mudando de cor, né? É lantejolas, né? Tecido de lantejolas. É um tecido muito gostoso. Só que ele é ásperi, né? E eu quis fazer, já que é carnaval, né? E é brilhoso, eu quis fazer com esse tecido. Ele é ásperi. Então, a gente vai usar de forro uma malha. Uma malha fininha, uma malha gostosa, para esse tecido ásperi aqui não estar pegando no pelo, na pele, dos nossos bebês de quatro patas e causando alergia. Este aqui é a nossa alça, tá? Duas vezes no forro, na malha, né? E duas vezes no tecido principal, ok? E esse aqui é o nosso cos, uma vez no forro e uma vez no tecido principal, ok? Essa peça é exclusiva e vai para o pessoal do grupo temático, esse mês de janeiro, tá? E eu também vou usar, não tenho molde, mas isso não é segredo para ninguém. Eu acho que isso valoriza muito as saias, os vestidos. Eu vou usar duas saias de tule, tá? Então, o molde, você pega qualquer molde da animania e de saia, né? E corta duas saias de tule, tá? Para a gente estar franzindo e colocando embaixo da nossa saia principal, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa roupa de carnaval, ok? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Então, vamos lá. Aqui nós vamos começar com a nossa saia, tá? As nossas saias aqui. Então, vamos lá, vamos começar com elas. Você vai juntar, né, as saias aqui, costurando uma a uma, cuidando com a cor e passar uma costura aqui. E vai juntando, sempre cuidando com a cor, porque depois a gente vai colocá-las juntas, né? Vai dobrar elas e a cor verde tem que ir na cor verde, cor azul, cor azul. Para a gente estar costurando o biquinho delas aqui, para dar acabamento, ok? Então, bora lá. Sempre cuidando avesso com avesso, direito com direito, tá, pessoal? Então, você vai juntando uma a uma, né? Junta todas as partes aqui. Não tem segredo, é fácil de fazer. É rapidinho. Vai juntando uma a uma aqui. Tá bom, gente? Vão a obra aí, vamos fazer as nossas fantasias aí, pessoal. Vamos lá, pessoal do grupo temático, bora fazer fantasia. Então, aqui, pessoal, a gente já fez a primeira saia. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai seguir aqui, ó. Pregando, seguindo. Vamos começar com o verde, né? E depois, o amarelo, o azul, para daí a gente dobrar e juntar as duas saias fazendo uma só, tá? Vamos começar aqui com o verde. Então, tá aqui a nossa saia, né? Agora, a gente vai juntar cor com cor aqui, tá? Vamos juntar cor com cor aqui. E vamos pregando aqui, ó, fazendo os biquinhos aqui, né? Avesso com avesso, direito com direito. Vamos pregando aqui, ó, fazendo os biquinhos aqui. De fora a fora, até juntar toda a saia. Cor com cor aqui, ok? Bora lá, então. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei um pouco mais de camadas na saia, porque eu quis fazer ela mais franzida, mais armada, né? É dez camadas, mas eu acabei colocando vinte aqui, coloquei o dobro, tá? Pra ela ficar mais armada, mas vocês podem estar fazendo com dez, pode estar colocando mais camadas. Aqui eu coloquei um pouco mais de camadas na saia, ok? E ficou assim, gente, ó. Agora, a gente vai tirar os biquinhos aqui e fazer pique na peça toda, tá? Pra gente virar a peça, tá? Fizemos pique na peça toda, a gente vai virar a peça. Viramos a peça. Se você quiser deixar assim, altinho, beleza. Já dá pra você franzir e já começar a fazer a saia. Mas, se você quiser que ela fique baixinha, você pode pré-espontar ou pode passar com ferro de passar, né? Pra ela se assentar melhor. Eu vou passar ela com ferro de passar e já volto pra vocês. Gente, não reparem o barulho de bateção. É o vizinho aqui do lado que tá em construção, né? Então, a gente tem que trabalhar. Eu tava com um pouco de pressa de fazer essa peça pra vocês, pra ir pra vocês lá do grupo temático ainda em janeiro. Então, eu vim gravar mesmo que eles estejam em construção ali, tá? Não reparem o barulho. Eu vou passar essa peça e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, ok? Então, tá aqui a gente deu uma passada, né? Agora, a gente vai até na overlock e vai franzir essa peça aqui, ok? Então, vamos lá. Aí, a gente já vai aproveitar e franzir as tule também, tá? Eu já ensinei vocês a franzir aqui na overlock, tá? Tá aqui no YouTube. É só vocês aí, nos meus vídeos, tá ali como franzir na overlock, tá bom? Então, tá aqui as nossas saias já franzidas, ok? Tá aqui elas, a tule. Agora, vamos juntar as duas tules aqui, ok? Ok? Então, tá aqui a nossa saia de tule franzida. E aqui as nossas sainhas, né? A nossa saia colorida. Então, vamos agora pregar aqui na saia de tule. Então, nossa saia tá pronta. Olha só que bonitinho que ficou. Reserva. Reserva a nossa saia. Então, reservamos a saia, vamos fazer o rei momo aqui, o degote aqui, para os nossos meninos, né? Então, é o mesmo esquema da saia. Uma cor de uma, uma cor de outra. Depois, a gente junta com a mesma cor. E a prega ali, faz os biquinhos ali certinho, né? Então, bora lá. Tchau. Tchau. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na saia, tá? A gente vai passar aqui a costura aqui, tá? Aqui a gente vai fazer pique e cortar os vidrinhos. Aqui a gente vai virar a peça. Então, ficou assim, tá bom? Então, tá aqui o nosso degote, tá pronto. Reserva. Aqui a gente pegou um pedaço de chamoá, a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E uma vez no meio, vai pegar a nossa argola, tá? De guia e colocar aqui, tá? E vamos colocar aqui no meio da nossa peça, tá bom? Vamos colocar aqui no meio, tá? Não pregamos até o final, porque depois a gente tem que virar pra dentro pra tá costurando o nosso forro, tá? Então, agora vamos pregar o nosso forro aqui, tá, gente? Então, o forro é o seguinte, a gente vai passar uma costura aqui, de fora a fora, deixar um lado sem costurar pra gente tá virando a nossa peça. Ok? Bora lá, então. Então, aqui a gente pregou tudo, virou a peça, tá? Olha só, eu não sei se o vídeo pulou aí, virou a peça. Por que o forro de malha? Porque esse tecido aqui, onde tem lantejoula, ele não é confortável, estão vendo? Eu não acho confortável pra ficar direto no pelo ou na pele dos nossos bebês de quatro patas. Então, a malha, ela já é mais confortável. Então, isso vai proteger, né, os nossos bebês de quatro patas, tá bom? Então, vamos preespontar. Ficou assim, olha só. Reserva. Vamos fazer as nossas alças, então, pessoal. Bora lá, fazer as nossas alças. Mesma coisa, tá? Em malha, o forro, já expliquei pra vocês. Tecido aqui. A gente vai passar uma costura de fora a fora, deixando a parte de baixo aqui, sem costurar, pra nós estar virando a peça. Ok, gente? Então, bora lá. Vamos fazer as nossas alças. Para que a gente vai virar as nossas peças, tá, gente? Bora virar. Virar das peças, a gente vai preespontar da mesma forma que a gente preespontou aquela outra peça, tá? Então, bora. Então, tá aqui as nossas alças prontas. Tá aqui as nossas alças prontas. Aqui a gente vai colocar as nossas costas aqui, ó, tá? É só vocês observar a marcação aonde que vai as costas de vocês, ok? Então, aqui. Então, aqui a gente vai pregar as nossas costas. Bora lá, então. Então, ficou assim. Olha aqui atrás como ficou. Reserva. Vamos pegar o nosso cós agora. Vamos achar o meio do nosso cós. Achamos o meio do cós. Vamos pegar a nossa saia. Vamos achar o meio da nossa saia. Achamos o meio da nossa saia. Vamos colocar no cós. O meio. Como sempre, o nosso molde tem a marcação até onde vai a nossa saia. Então, a gente vai colocar a saia até onde ela vai aqui, tá? Essa saia vai ficar assim. Agora, vamos pregar o nosso forro, ok? Tá aqui o nosso forro. Vamos passar uma costura aqui, tá? Aqui, aqui e aqui, tá? E daí, virar a peça e pregar o nosso corpo. Vamos achar um meio aqui do nosso cós. Novamente, a parte de cima. Fechamos o meio. Vamos pegar a... Então, aqui, a gente vai pregar aqui. No molde tem a marcação. É só seguir a marcação. Aqui, a gente só vai pegar no brilhoso aqui, no tecido principal, pra depois a gente tá passando o nosso forro, tá, gente? Bora lá. Aqui é o meio. Vai deixar três dedos depois do meio. Esse filete vem pra baixo sempre, tá? Aqui. O meio. Três dedos depois do meio. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai dar acabamento, tá? Aqui, a gente vai virar tudo aqui pra dentro. E vai vir dando acabamento. Desde aqui, né? A gente vai vir dando acabamento na nossa peça. Vamos virando e dando acabamento. Aqui, a gente vai alfinetar, né? Pra ficar mais fácil da gente dar acabamento. Um acabamento perfeito. Então, a gente vai colocar... E dobrando e colocando o alfinete aqui. Pra depois a gente fazer um pressponto na peça. Ficou assim a nossa peça. Olha só. Assim. Bem brilhoso. Bem carnaval mesmo, né, gente? Olha só. Agora, a gente vai colocar os velcro. Então, gente, a nossa roupa de carnaval ficou assim, ó. Essa peça aqui é para as meninas, tá? Para as nossas princesas, hein? Olha só. Peça fresquinha, uma peça gostosa. Que elas vão poder aproveitar bastante. Olha só os brilhos. Olha só que chique. Olha só. Ok? Agora, vamos acabar a peça dos meninos. Vamos lá. Pegar o degote. Parte do pescoço aqui. E vamos terminar. Pegamos nosso degote. Agora, vamos pegar aquela parte do degote que a gente fez, tá? Vamos achar o meio aqui. Fazemos um pique aqui no meio. E vamos achar o meio do nosso degote aqui também. Né? Fazemos um pique aqui. E aqui, pique com pique, a gente vai pregar. O nosso degote, tá, gente? Aqui a gente vai pregar o nosso forro, ok? Vamos colocar tudo para dentro. Vamos pregar, deixar só um pedacinho para a gente estar virando a nossa peça, tá bom? Então, aqui a gente vai... Por esse buraco aqui, a gente vai virar a peça e pré-espontar, ok? E já vai aproveitar e fechar esse buraco que ficou aqui, ok? Então, aqui a gente colocou os babados coloridos por cima do brilhoso aqui e fez um pré-esponto. O vídeo pulou e não deu para mostrar. Então, agora a gente vai pregar os velcos, ok? Se ficar dúvida, gente, pode vir falar comigo, tá? Mas aqui não tem segredo. É só pre-espontar aqui, tá bom? Se ficar dúvida, pode vir falar comigo. Agora a gente vai colocar os velcos aqui. Então, tá aqui a fantasia de menino, tá aqui na ponta, que é o que a gente vai colocar, tá bom? Então, é o molde que ele vai para menino e para menina, num molde só, ok? Olha só o de menino, como ficou. Esse é para menino. Então, nesse molde vai a roupa, uma peça para o menino, que é esse aqui, o colarinho. E esse vestido maravilhoso para as nossas meninas. Olha só. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o teu joinha aí. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Tá bom, gente? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas, muitas fantasias pet. Esses moldes aqui vão ser o molde bônus para o mês de janeiro, lá no grupo de WhatsApp, no nosso grupo temático, tá bom? Esse molde é um molde exclusivo, não está à venda ainda, tá? Porque é só para o grupo temático. Só elas terão esse molde, tá bom? Então, por hoje é só. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.